Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, diretamente de Floripa, com os três galãs aqui de Floripa. Fala aí galera, Miller, jogador de futebol, alemão, de vez em quando vendedor de imóveis, o presidente, Felipe, beleza? Felipe, presidente, e o Souza Colt, Souza Colt, como não tem muitos Colt no Brasil, Souza Colt, e a gente tá aqui em Floripa, cara, Floripa, quem faz Florianópolis aí, levanta a mão, lugar maravilhoso, se você estiver escutando as ondas, é que a gente tem um mar maravilhoso atrás aqui, daqui a pouco eu vou aí pegar a câmera, dar um 360, vocês verem onde a gente tá, onde é que a gente tá? Fala aí, presidente. A gente tá no melhor lugar de Floripa, né, no sul da ilha, acho que a gente ia te trazer pra onde? Sul da ilha, Morro das Pedras, onde o sol nasce primeiro, uma das maiores reservas ambientais, no meio da melhor capital da América Latina, né? Só isso. Só isso. Tá bom, né? Sul da ilha. Sul da ilha, Morro das Pedras. Quais são as praias no sul da ilha? Então, a gente aqui tá num lugar, a gente fala que é um dos maiores portais energéticos da ilha, porque aqui no Morro das Pedras é o encontro de dois mares, da armação, do mar do Morro das Pedras, e aí, esses dois mares, vozes oceânicas, se encontram, se chocam nas pedras... É o Portapanárnia! ...ao pé do morro. E é por isso que a tua jornada tem que sair, né? Não bastasse isso ao lado da Lagoa do Peri, que abastece de água limpa em todo o sul da ilha, e ainda ao lado da Rota Gastronômica Internacional, nossa ostra é a mais depurada da América Latina. E prova essa ostra, até quem não gosta, de repente... E diz que é a polizia, cara! Opa! A gente vai ganhar! Agora a gente se animou! Fala aí, Malta, se apresenta aí. Os galãs aqui são da... Bom, da Santa Ilha. Santa Ilha! É isso aí. Quem é aqui do sul da ilha, sabe, né? Que pensou... Santa Ilha, Pupcom.br. Isso aí. É assim, pensou o sul da ilha, pensou o Santa Ilha. É uma empresa raiz, uma empresa nativa, nasceu aqui na região, tem o seu DNA aqui empregado, e a ideia tem o privilégio de estar na liderança dessa empresa, mas sempre com nossos fiéis escudeiros aqui, no caso, um dos nossos gerentes, que é o campeão desse ano, que é o Fernando, né? Grandes atletas, montamos com uma equipe razoavelmente acima da média. Ali, ó, todos os partidores nos olhando. É, legal! E é por isso que a gente conta uma história, né? O que é que conta? Vocês vendem imóveis? É... Eu acho que não, né, Felipe? Eu acho que a gente já fez isso. E agora? E agora a gente recebe pessoas e oferecem instrumentos para que elas possam encontrar o seu novo lugar, suas famílias que vêm de tantos lugares, morar nesse lugar especial. Principalmente no tempo que a gente está vivendo, onde a gente passou a olhar para casa com outros olhos, e aí passa, então, a procurar o banco. Então eu posso escolher o lugar que eu sempre desejei morar. E Floripa está sempre no radar dessas pessoas. E hoje, o que a gente faz é viabilizar isso. Compreendendo, e adequando, e ajustando, e fazendo a relação, a intermediação dessas pessoas, a aproximação. O imóvel é o instrumento. O instrumento é o instrumento. A gente gosta de pessoas. A nossa cara é essa. Nós gostamos de pessoas. E aí, o produto, se é... A gente sempre falou sobre isso. Se é pneu, se é carro, se é imóvel, esse é só um produto. A gente gosta de ter contato com as pessoas, essa troca, a equipe, poder receber alguém, e entender e dizer, o trato, eu acho que eu posso ajudar, e a gente poder estar como um elemento, num dos temas mais relevantes, quando se fala em transformação de vida, em sucesso, em busca, que é realmente o imóvel, a experiência que vai ter nele, a gente escolheu esse, essa posição de estar no mercado imobiliário, por entender que isso é um marco na vida da pessoa. após a gente estar aqui, por causa das pessoas. Essa troca é muito gostosa, é muito rica, é um mercado muito dinâmico, e acho que as pessoas também gostam da gente, assim, porque, graças a Deus, a gente tem conseguido aí andar pra frente. Falar nisso, como é que foi na pandemia? Hoje é dia... 23 de janeiro, né? 23 de janeiro, né? Hoje é dia 23 de janeiro de 2021, como é que foi a pandemia pra vocês? Invenção, todos os dias. Reveu mais, reveu menos? No início, aquela travada geral, global, e depois disso, reinvenção todos os dias. O que vocês reinventaram? Reinventamos todo o processo, contratamos mais pessoas, protocolos de saúde, de higiene, reinventamos a forma como se faz contato com o cliente, fomos até os imóveis, e levamos o cliente através de FaceTime, ou de videochamadas, fizemos visitas agendadas de clientes que não conhecíamos, e através disso a gente conseguiu DocSign, tudo mais, processos, todos eles eletrônicos, de forma que a presença física passou a ser totalmente dispensável pro fechamento de negócios. A gente viabilizou tecnologias que já eram, estavam aí, mas parece que é quando a coisa bate na bunda que a gente aprende a fazer. Então, isso tudo a gente viabilizou em um ano e tornamos a empresa totalmente digital, um processo do início ao fim, todo ele. A gente pode te vender um imóvel lá da tua casa de Alphaville e voltar agora, eu vou te apresentar um novo imóvel, você vai, 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 vai. Eu acho que a grande sacada, Jotão, é... Hoje vocês conseguem vender um imóvel aqui em Floripa com um cara que está lá em Fortaleza mostrando tudo pela internet, fazendo todo o processo pela internet. Toda dúvida que a cara tiver lá em Fortaleza a gente vai conseguir mostrar. A gente consegue. É, eu acho que a grande sacada da pandemia não é propriamente alguma forma milagrosa, né? Eu acho que o que aconteceu foi assim, primeiro movimento nosso, olhar pra dentro. E o mais importante foi a gente olhar pra dentro e encontrar algo. Tinham pessoas lá que estavam olhando pra nós também. Então, primeiro de ponto, uma dificuldade, tem uma boa equipe do teu lado. Cara, se tiver uma boa equipe, vem o que acontecer, a galera pega junto. Então, eu acho que a primeira sacada nossa foi ter uma boa equipe antes da pandemia. E quando chegou o momento, a gente já estava com uma equipe aqui. A equipe estava assim, o que temos que fazer? Como é que cria uma boa equipe? Tem um monte de caras assim, tem uma equipe meia boca e se pergunta, como é que eu faço? Primeiro, o que você fez pra criar? Primeiro, gosto de corretor. É doido isso. Mas o que eu conheço de gente que tem negócio imobiliário, tem imobiliário que não gosta do corretor, que é concorrente do corretor, que quer ter mais destaque do corretor, fica amaldiçoando a profissão. É impressionante que o corretor tem que defender seu negócio do próprio negócio. Então, a primeira coisa é gostar do teu profissional, gostar do teu corretor, entender o valor dele. Primeira situação, respeito. Respeito. Entendeu? Aí, a segunda situação é entender o nosso papel. Nosso papel não é estar nos holofotes. Hoje estou aqui a convite, mas o nosso papel não é estar lá quando assinou o contrato, ah, agora eu conheci, eu digo, não, não, não. Se eu conseguir fazer todo ano sem que um cliente me veja e a gente chegue lá, esse é o meu sucesso. O meu sucesso é o meu corretor de serviço. Ele é o protagonista. O sucesso do líder é ser desnecessário, né? Mas, claro, a gente quer que o corretor seja o protagonista. Aí, quando ele vai ser o protagonista, tu tira e aparece na frente. o nosso papel e o Miriam me ensinou isso, o Fernando me ensinou isso, ele falou, Felipe, sabe qual é o nosso trabalho com a equipe? Remover obstáculos. E como assim, a gente chama ele de Mami? Como assim, Mami? Seis nomes. Eu chamei ele, ô Mami, como é que é isso? Aí, ele falou, cara, o nosso trabalho é limpar o caminho, porque ele é o corredor. O corretor é o corredor. A gente remove obstáculo e deixa o cara correr. A gente não entra nessa disputa junto. Entendeu? Então, eu vejo que se a gente trabalhar no nosso lado que é limpar o caminho, deixar ele o mais rápido possível, com menos interferência, buraco, obstáculo, para que o cara que nasceu para isso fazer o trabalho dele, cara, acho que a equipe passa para também confiar mais na gente. O corredor é o... é como se fosse o Mr. Hamilton. E o pitstop ali é vocês. Caramba, o perfeito que limpa o caminho, podem, tem um óleo na pista aqui, limpa ali, fica tudo certo, deixa o carro para o trabalho bonito. E de fato, o que o Couto tinha a dizer sobre como que ele criou aqui, de boa? na verdade, nós atraímos quem somos, né, Jordão? A gente atraímos os parecidos, então, quando eles têm essa paixão, essa visão diferente, o que ele falou é verdade, nesse meio de negócios de imóveis, existe muita concorrência entre si, muita gente roubando o cliente, isso é muito comum, né? Então, é uma energia de medo, uma energia de insegurança, e isso acaba não acontecendo. Quando há uma generosidade de compartilhar, saber que todo mundo ganha, e o sucesso é nos bastidores, né? Percebem que eles fizeram isso antes, então, até quando vier a pandemia, vocês já estavam prontos, aí você começa a atrair, é como o ímã mesmo, a galera começa a chegar ao ambiente, faz a diferença, a gente viu hoje aqui no evento de vocês, a leveza do time, então, acho que isso é um dos pontos, né? Vocês refletem a imagem da empresa, e começam a atrair as pessoas semelhantes a vocês, tá muito ligado a isso, geralmente, quando a pessoa reclama de seu liderado, ela tem que se olhar no espelho, provavelmente, ele é parecido com esse cara, né? Eu acho que vocês fizeram o dever de casa, tendo sucesso nos bastidores, para que o corretor tenha sucesso nos palcos, sem problema, sem problema de ego. A gente fala que existe uma identificação natural, uma seleção que é natural, então, a gente traz pessoas que a gente, muitas vezes, às vezes, comete equívocos em contratações, dessas pessoas se identificam que não é o lugar dela, e, através dessa desidentificação, a gente acaba tendo essa peneira, fica aquele que realmente tem a mesma sintonia que esse time, e que vem através de clareza nos resultados, todos têm acesso a todos e a todos os resultados, todos os resultados são exibidos e compartilhados, tudo, todas as formas de compartilhamento, a gente utiliza toda a plataforma Google, então, todo mundo tem acesso aos documentos, pode saber o quanto vendeu, o quanto falta vender. Transparência, total. Falando em tecnologia, qual é o futuro da corretagem com tanta tecnologia e com tantas possibilidades do cliente ir sozinho na internet, escolher o imóvel, passar o DocSign, sei lá, qual é o futuro? Como é que vai ser daqui a um ano, dois anos, três anos, essa pergunta é boa, mas eu acredito na personificação, eu acredito em fazer, em criar a identidade do teu trabalho através dos infinitos instrumentos tecnológicos que tem, muito mesmo falou e tem usado muito, percebo nessa adaptação, nesse movimento, nesse momento que estão passando, mandar um vídeo para o teu cliente respondendo e não mais um texto. Legal. Eu percebo que a gente, é muito ingênuo acreditar que a gente consegue expressar tudo aquilo no texto, o melhor que eu escrevo e nós não escrevemos bem. Então eu acho que a gente consegue se expressar de uma forma muito mais verdadeira, às vezes sendo muito mais simples, mesmo que o cenário não seja esse maravilhoso e deslumbrante, a gente, através de um cenário de um muito simples escritório, não importa no lugar do Brasil que tu esteja, se tu entrega um vídeo no fim do dia falando para o teu cliente olha, estou saindo agora da tua casa e realmente ela tem tudo aquilo que tu me disse que precisa, eu estou só esperando a tua chegada amanhã, estou muito entusiasmado para te mostrar esse vídeo. ok Balsir, tu e tua família vão gostar muito desse lugar que eu tenho para te mostrar. Espero vocês ansiosos, o cafezinho vai estar pronto em 7 meses, com os sapatos fechados que vão pisar em hora, talvez esteja chovendo no caso guarda-chuva. É assim, assim eu faço. Muito bom. coach, coach, fala três coisas que a galera tem que fazer em 2021 para vender mais. Eu uso muito nos eventos que a gente faz, jantar, do Ancora Business, e a gente comenta sempre que a mesa de relacionamento... Olha, o contato dos três galãs aqui para a festa, balada e tal, vai estar aqui na área de comentários. Primeiro mesa de relacionamento, onde a gente acaba se conhecendo. Existe uma cultura judaica muito antiga, que até tem um texto lá em Gênesis que mostra Abraão sentando com o Melquisedeque, que era o rei de Salém, e ali há um ritual chamado Kidush. Esse ritual Kidush é impartar o espírito, doze talentos, é muito profundo. É como se o que está no Jordão, numa mesa ali, ele compartilha conosco o que está em nós, compartilha com ele. Então esse Kidush é uma ligação muito forte. E depois, os negócios vão acontecer naturalmente, porque você está meio que aliançado a uma empatia, a uma confiança. Então eu creio que a mesa de relacionamento é essencial para grandes negócios. Eu não estou falando para vender coisas que você vende no mercado livre, produtos simples, mas imóveis, projetos maiores, realmente o relacionamento é muito importante. E depois que você ganhou o coração, a confiança, o que você oferece acaba sendo muito aceito. esse eu acredito que é um ponto. Segundo ponto, alinhamento. O alinhamento, a gente costuma muito falar que o alinhamento é a diferença do prego e do imã. O prego e o imã tem praticamente a mesma composição molecular, porém o prego ele é desalinhado, e o imã ele é alinhado. Então quando você está alinhado, você começa a atrair, você começa a atrair, você está perto, você pensa, as coisas vão acontecendo. O universo conspira, favor, eu costumo dizer que o universo não entende palavras, mas obedece vibração. Então esse alinhamento gera isso. O que é alinhamento? É na tua vida familiar, como você estava com duas filhas agora, mais duas. Mais duas filhas agora, já sem nascida. Deu três filhas. Três filhas. Deu uma de 13,5 e agora duas de 25 dias. Gêmeas? Gêmeas. Parabéns. Filhas da pandemia. Então esse alinhamento, familiar, a saúde, a mente, as emoções, até a vida espiritual da pessoa, ela faz você não ser perfeito, mas faz você ser equilibrado. Então ser um imã não é ser o perfeito. Essas expressões, alta performance, é muito legal, mas cara, é meio impossível, o Wisman Bolt consegue, o Wisman Bolt consegue, mas é um milhão, um bilhão às vezes. Então assim, a vida real, o mundo real, o alinhamento te torna um imã. Então esse alinhamento pessoal é muito importante. E é um processo que eu costumo dizer que o alinhamento ativa novos destinos. Porque na cultura popular as pessoas falam assim, Deus conhece o meu futuro. Tem um estudo bem interessante no judaico, no hebraico, original, que diz que Deus conhece os futuros, plural. Então assim, eu plantei uma semente que tu decidiu e eu falei, tu ativou o futuro. Tu decidiu casar com a tua esposa, tu ativou agora três meninas. Então o Jordão, decidiu casar com a esposa dele, hoje tem dois filhos e uma filha maravilhosa. Então as decisões, elas ativam novos futuros. Então hoje nós estamos aqui, provavelmente estamos ativando um novo futuro. E terceiro, eu diria que a gente tem que criar uma gestão orgânica. Uma gestão orgânica que é aquela que não depende de você. O líder, quando ele é desnecessário, ele cumpriu a missão dele. Tem um exemplo, eu sou cristão, eu sempre cito alguns exemplos, Jesus foi assim, estava com a galera, ficou três anos e meio treinando a galera. E teve um monte de problema, teve um que traiu, outro que negou. Mas quando ele se ausentou, todo mundo cresceu. Entendeu? Então às vezes o sair de cena faz os liderados crescer. Então eu diria que é isso, essas mesas de relacionamento, o alinhamento, nosso pessoal, e uma gestão orgânica. Você cria um ecossistema, que o que você faz, ele acontece. Tem cliente que é americano, que mora em Dinamarca, ele é muito interessante, ele fala que a missão dele aqui no Brasil era criar ecoss. Ele cria um sistema, que ele cria outro, outro e pode multiplicar. Igual o Jordão, ele criou centenas e milhares de ecoss, jordânicos por aí. Então eu diria que essas três dicas seriam importantes para a gente. Os filhos nasceram que dia? Dia 26 de dezembro. A minha aniversária é de nós. É o dia do aniversário da minha filha. Que curso de Natal? É, é o dia seguinte. É tudo capricoliniano, hein? E aí? Mandei um mensagem para ele, minha filha nasceu no dia do seu aniversário. Olha que a filha nasceu de 20 anos. Caramba. Caramba, mano. Capricoliniano é com acidente em gêmeos. Gente, porra. Muito legal, Sousa. Muito legal o tipo de isso, cara. É verdade. E totalmente de acordo. Eu falo que assim, quando a gente teve palestra agora com o Jordão, que é puta resultado. Fiz palestra agora, galera. Para a galera aqui, o que vocês acharam? Merchan? Não. Merchan? Não, fala. Não, acho que hoje... Pode chamar, pode chamar. A gente quando... Boa palestra ou não? Foi muito massa. E é legal porque que nem o Manu estava falando comigo no final ali. Cara, é uma linguagem direto ao ponto, uma linguagem que a gente está acostumado, né? E acho que o que eu estava falando até hoje quando a gente montou aqui o evento, que a gente teve uma palestra de cultura e uma palestra de resultado, é porque assim, tem que ter um ambiente fértil, a terra tem que ser fértil, mas o clima não pode ser árido. É. Não, vamos ver. Não pode ser árido. Ele não pode ser também... Não adianta tu dizer eu tenho uma terra fértil, ou seja, eu tenho produto, eu tenho uma empresa top, eu tenho tudo. Então, vem aqui, o corredor, vamos botar a semente aqui e aqui vai germinar. Vai dar certo. Mas, cara, quando nasce esse broto, entendeu? Tu leva aí uma listada que te salga e te queima. Ou aquele queima, o ambiente tóxico também. Exato. E esse é o clima. Então, quando a gente fala sobre essa questão mais orgânica, o cara tem que estar cuidando dos dois lados. O equilíbrio. Tem que ter, inclusive, tem que ter cuidado com a cultura só do resultado. Saúde, entendeu? Porque, cara, não adianta, tem que entender que... É muito louco, porque a gente fala o seguinte, o cliente no foco, pessoas no foco, tá, mas internamente, a comunicação passa com que as pessoas realmente estejam no foco. Então, essa é a linhamento é importante. O orgânico que você falou é o exemplo que a pessoa tem uma vaquinha, ela dá 40 litros de leite, mas o cara quer forçar ela para dar 60 litros. Ele até consegue um mês, mas daqui a pouco a vaca morre, né? E é os exageros, às vezes, das netas, né? Entender que ele tem uma capacidade de produção... Nem se não vende vaca, nem se não vende vaca. Quem dá leite é a caixa. Mas o entender que cada um tem uma capacidade de produção, respeitar o time, né? E acho que a preocupação com esse contexto que você falou, acho que a das dicas é sempre essa, né? É entender que tem que ter a terra fértil, tem que ter um clima também... Favorável. Favorável. Se não tiver um clima favorável, vai nascer 20 brotos e vai queimar os 20 brotos, né? Sim. E a performance, ela é uma coisa também que não é integral na carreira, né? A gente tem ciclos de performance. Então, entender e acolher o profissional que, às vezes, está dando um resultado que não é aquele esperado, que a gente acredita que possa medir mais, que possa entregar mais e realizar mais. E acolher esse profissional, treinar ele também de novo, botar ele de novo nas cabeças e fazer o time todo estar sempre operando em alta, né? A gente fala que a gente fica tirando lá de baixo e colocando pra cima. Então, a gente olha os resultados como quem analisa realmente o número, mas entende que pro clima ficar bom, provavelmente, não ficar árbitro, como o Felipe tá falando, a gente precisa oxigenar, precisa remover notas, entender que todo mundo precisa caminhar e prosperar junto. Prosperidade não é uma coisa que dá só em mim. Se eu estiver andando contigo, a gente vai precisar colaborar pra essa prosperidade e partilhar dela. E a gente tem um resultado que é diferente dos CLTs, que é percentual. Então, sempre chamam e a gente sempre tem essa brincadeira de se chamar de sócios. Sim. Somos sócios em todas as empreitadas, né? Em todos os futuros desenhados por Deus que a gente cria. Então, isso acaba nos fazendo olhar assim, poxa, vamos aí, né, cara? Eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar isso, a minha responsabilidade é essa, tem que chegar o contrato nessa hora, tem que chegar a visita, tem que chegar a proposta, não tá chegando, mas vamos olhar. Então, saber olhar esse todo, sim, comer esse todo, né? O gestor, muitas vezes, vejo cobrando, se isentando do resultado. E eu tava agora falando aqui, a gente tá num mês, como é que a gente precisa até conseguir chegar lá, vou ir. Né, Felipão? Não, não tem dúvida, começou o ano, agora a gente falou, agora, começou o ano, bora, bora, né? Começou já primeiro, né? Mas, todo dia começa. Que recado vocês têm pra alguém que quer ser corretor de imóveis? É, boa. Por onde começar? Primeiro, começar direito. Primeiro, não venha por causa do dinheiro. Eu vejo que o dinheiro, ele é uma coisa que ela é muito superficial, por falar das coisas, assim, ela é importante, ela é uma pessoa que, quando dá certo, recompensa, mas quem vem por dinheiro, nessa profissão, sai cedo, porque ela demora muitas vezes pra tracionar e como o Mano falou, é ter um ciclo ali. Primeiro, eu digo assim, sabe, já dá o que eu falo, lá em breve, a gente tem as entrevistas, eu falo assim, ó, quando eu pergunto pro engenheiro, por que que tu vai escolher a engenharia? Ah, porque eu sempre sonhei, construí casa, porque eu sonhei. Por que tu escolheu ser médico? Ah, com pessoas, que eu sempre sonhei quando criança. E tu, por que tu escolheu ser bombeiro, que eu sempre salvei vidas? Por que tu escolheu ser corretor, tem que ganhar dinheiro? Não vai dar certo, esse cara que escolheu a profissão por um motivo que ninguém escolhe, não dá problema. Primeiro, isso é vocação. É vocação. Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de estar envolvido dentro desses dilemas e desafios. Primeiro ponto, se tu gosta disso, beleza, é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, um passo de cada vez. Tu vai ter que fazer a jornada e degrinação e estar entendendo o cara do dia para a noite. Se tu troca o fôlego de entender que a corretagem, a gente brinca o seguinte, que tu não faz, que não existe prós-graduação da corretora, não tem doutorado da corretora e não tem PhD da corretora. Sabe como é que a gente faz? Perder o dinheiro, errando. A gente, às vezes, quando entra na venda, a gente fala, pagamos aí o MBA, aprendemos, aprendemos, vamos pagar o nosso MBA com essa venda que a gente errou. Então a gente tem que estar entendendo que é uma profissão que te exige uma inteligência emocional muito grande porque tu vai perder. Tu vai errar porque ninguém não tem um curso personalizante. Então é atitude porque tu vai ter que errar e acertar, errar e acertar, repetir e errar e acertar. Só vai ter persistência se tu tem vocação pra fazer isso aqui. Senão tu desiste e com certeza tem profissões mais estáveis que vão pagar um pouco menos e vão te dar tranquilidade. Não é a corretagem, a corretagem é a emoção. Estou de bola, galera! Agora, como os galãs falam aqui, o mês já começou, já está terminando, temos que vender. Hoje é sábado, o galã aqui vai surfar, o outro ali vai vender imóvel e eu vou comer um peixe. Beleza! Valeu! Até mais! O contato dos três aqui está aqui na área de comentários. Vai lá, santailha.com.br Venha pra Floripa. Às vezes as pessoas se perguntam qual é a cidade mais bonita do Brasil. A cidade mais bonita do Brasil é Florianópolis, galera. Florianópolis. Tem 45 praias aqui nesse lugar aqui. É uma mais bonita que a outra. É animal. Se você ainda não conhece Florianópolis, venha conhecer. Inclusive, os caras estão de aeroporto, Novaí, o aeroporto também ficou topo. Ficou maravilhoso. Então só tem... É top aqui. Se ainda não veio, vem. Vai pensar em ir pra qualquer outro lugar fora do Brasil. Você tem que conhecer Florianópolis, cara. Você tem que conhecer o Rio de Janeiro. Você tem que conhecer o Brasil primeiro, beleza? Venha pra Florianópolis e aí fala com os caras aqui que eles levam você pra almoçar de graça. Cantaí, é bom que eu vou pra almoçar. Eu explico no caminho. Eles almoçam e eles levam você pra almoçar de graça. Beleza? Falou! Valeu. Abraço! Tchau, tchau.